Fala, fala pessoal! Nossa, não sei porque eu falei fala, fala, mas enfim pessoal, a gente tá aqui pra mais um vlog raiz E pra quem não me conhece, né, eu sou o Rafael Nunes, então deixa muito like, se inscreve no canal A gente tá em busca dos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, vem fazer parte dessa história que se tá começando E vocês vão ter que me aturar muito no YouTube ainda, né? Ou não, né? Enfim, depende, depende, né? Enfim, galera, pra quem não sabe, o vlog raiz é um vlog que não tem edição, é um vlog onde eu falo o que tá acontecendo e tudo mais, né? É tipo um resumo da semana, né, tecnicamente, ou quase toda semana, né? Enfim, coisas que tão acontecendo A gente bateu os 16 mil inscritos, só tenho que agradecer, mano, agora a gente tá rumo aos 17 mil inscritos Mas, como eu já falei no começo do vídeo, né, a gente tá criando vídeos um pouco diferentes aqui no canal Investindo um pouquinho mais em edição, um pouquinho mais em conteúdos diferentes Principalmente like a MyConquister, né? Que é um YouTuber que ele faz uns vlogs falando, faz uns reacts legais E tanto ele como o Ted, né, me inspiram um pouco nesse tipo de conteúdo, que eu acho legal Inclusive vai sair um vídeo, ou saiu, se vocês puderam ver, é tipo, o que você prefere é o nome do vídeo Eu fiz num estilo... Mano, espero que vocês gostem, na moral, porque eu editei, demorei, demorou bagarai, tá ligado? Pra ter ideia, pra editar Enfim, espero que vocês realmente curtam, dá uma olhadinha, mano Ou vai sair, eu não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo Eu acho que vai sair depois desse vídeo aqui Então, quando eu sair, vocês já sabem, mano Eu quero opinião sincera do vídeo, o que vocês preferem Enfim, a gente fez uma livezinha de BBB E, galera, bombou demais, mano Mais de 300 inscritos Pessoal no chat participando demais Eu sei que fugiu muito do nicho do canal, né? Se é que o canal tem um nicho, né? Porque eu faço o que eu quero, tá ligado? O único problema é que eu não sou conhecido, né? Se eu fosse, ia ser perfeito, tá ligado? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês É que, tipo... Mano, a gente tá fazendo de tudo aqui no canal Pra conseguir alcançar metas absurdas, tá ligado? Conseguir os 17 mil Os 20 mil E assim por diante, tá ligado? Então, eu peço que vocês continuem ajudando aqui Eu, né? O canal, a Famil Nunes A continuar crescendo, mano Principalmente se vocês acreditam Eu sei que, às vezes Vocês podem receber algum conteúdo que não gostam E eu fico meio assim Tipo, hum, eu não gosto de BBB Por exemplo, né? E é uma coisa que Querendo ou não Me dá visualização E eu tô gostando de falar aqui, gente Mas vocês têm que entender que, tipo Não é porque eu falo de BBB num vídeo Que no outro, tipo Vai ser BBB também, tá ligado? Então, eu meio que tento ponderar Eu tento fazer coisas diferentes Pro meu público, tá ligado? Porque eu tenho um público bem misto Então, vocês podem ver que tem vídeo que tem, tipo 40 visualizações Um que tem 10 mil E é, tipo Um bagulho absurdo, né, mano? Então, tipo Eu posto 10 vídeos E nenhum bomba Daí eu posto o 12º E explode É um... Meu canal é isso, mano Meu canal é isso Enfim, gente Eu quero opinião sincera De conteúdos Que eu possa estar trazendo Que vocês gostem Tipo, vocês querem mais vídeo de meme Vocês querem mais vídeo de... De react Eu quero que vocês sejam... Sejam sinceros comigo nessa opinião Querem mais vídeos... Tipo, Michael Kister Assim, de opinião Reagindo a memes Fazendo um vídeo mais bem editado E tal Com aquele tom de comédia Ironia Enfim Ou querem mais lives Porque daí, tipo Eu não posso fazer tudo, né, mano? Ou eu faço mais live Ou eu faço mais vídeo Eu tô tentando fazer os dois Pra gente conseguir bater O quanto antes a meta, né? Mas, enfim Live tá sendo quase todos os dias Hoje eu tô na casa da Duda Então, se você tá esperando live Eu tenho que dizer Que não vai rolar Me desculpa E é isso, gente Então, peço que deixem o like Se inscrevam no canal E tá aí mais um vlog raiz Então, de coração Amo vocês Como aos 17 mil inscritos estão Dá aquela moral Dá aquela ajuda E compartilha com um amigo, né, gente? O canal faz assim Aquela malemolência Se chegar Com menos Eu não sei o que eu tô falando Mas, enfim Deixa o like É nóis É nóis